do dia com Maria Lídia Flandoli. De olho nas eleições de 2014, partidos políticos articulam alianças e até fusão para neutralizar a força eleitoral da candidata à reeleição, Dilma Rousseff. Para falar sobre o projeto futuro do PPS, hoje recebemos o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do Partido Popular Socialista. Deputado, obrigada por estar conosco. O PPS tem se reunido ultimamente e já há uma reunião do Diretório Nacional marcada para o dia 13, agora em Brasília. Qual é o foco desse encontro? Olha, discussão daquilo que você anunciou, analisarmos cenário de 2014, inclusive possibilidade de você pensar novo partido através de uma fusão. Estamos abertos para discutir exatamente e buscar alternativas. Eu não diria muita força do governo, porque eu acho que vai ser muito diminuída a crise e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, nos prepararmos para enfrentar o governo e tentar derrotá-lo. E a ideia de fusão com o PMN, prospera essa ideia? Olha, estamos conversando. Nós já tivemos uma experiência passada de uma fusão com o PMN. E foi bem sucedida. Depois, desfizemos. Mas, voltando agora, está caminhando. Mas, o que um partido pequeno, que é chamado até de Nanico, como o PMN, pode agregar ao PPS? Olha, agrega uma coisa fundamental hoje, que pode abrir uma janela para que a gente faça agora, tirando do governo, aquilo que Kassab fez tirando da oposição. O PSD foi isso, uma plataforma de adesão ao governo Dilma. Agora, uma janela vai significar, evidentemente, uma adesão a um projeto que a oposição possa construir. Isso é o que o PPS está imaginando, porque não adianta a gente pensar em derrotar o governo apenas com o que nós tínhamos. Nós precisamos ampliar. E, para isso, essa janela PPS-PMN, se se concretizar, evidentemente pode ajudar e muito essa alternativa da oposição. E aí, o que é que esse novo partido, que resultaria dessa fusão, apresentaria de novo na política nacional? O que vocês trariam como inovação? Olha, a primeira coisa que nós, do PPS, há muito tempo imaginamos uma nova formação. Pensamento da esquerda democrática no Brasil, porque não está ela apenas no PPS, ela está confusa. Ela tem vários outros partidos. E esse momento poderia ser um momento, inclusive, antecipando algumas discussões, até mesmo uma candidatura, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, que se desloca do governo, ainda não está bem definido, não se sabe se vai ser candidato. Mas tem uma trajetória e uma história que se aproxima até muito mais de nós, do velho Partido Comunista Brasileiro, do que do próprio PT. Isso é uma coisa recente. Então, é discutir exatamente que alternativa nós podemos construir. O PPS está em aberto para discutir essas alternativas, até porque o que nós precisamos... Inclusive a alternativa Serra? Serra está aí calado como passarinho na muda, ele claramente se mantém distante do movimento do PSDB para uma união do partido e em apoio a uma candidatura de Aécio Neves. É, ele está com dificuldade. Serra sairia do PSDB? Olha, ele está muito incomodado lá e não é de uso. Ele sinalizou isso para o senhor? Não, assim, de sair não, mas do incômodo sim. E eu acredito que toda a sociedade brasileira percebe. Ele não está bem dentro do PSDB e o PSDB não o tratou com a devida consideração. Um candidato como ele, um quadro político da sua qualidade, evidentemente, não poderia ser tratado como foi tratado. Isso gerou um problema e daí essa toda uma especulação de que ele pode sair. E o PPS o que pode dizer é que se ele desejar vir, será muito bem-vindo. Mesmo com o desgaste das derrotas recentes seguidas de Serra, que de certa forma estigmatizam um candidato como perdedor? Não, até porque se a gente fosse falar isso, a gente não diria que Lula foi vitorioso. Porque Lula, inclusive, nós do PPS votamos em Lula nas suas derrotas quase todas. E ele teve muita. E não conflita a ideia, a sedução de Eduardo Campos e a de Serra, esses dois nomes que são fortes. Eduardo Campos como uma liderança nova que dia a dia aparece mais no país. E Serra como um nome consagrado na política brasileira que tem história. Há um conflito dessas duas forças? Não, ao contrário. O que precisa entender? Quem seria o vice? Aí eu não sei, não sei se seriam os dois. Eu digo é que há capacidade de diálogo porque ambos, junto conosco, do velho partidão, estávamos na resistência democrática contra a ditadura. Quando fomos para a anistia, para a Constituinte, e nós não estávamos era com o PT, que em muitos desses momentos não se alinhavam conosco. E nesse conosco que eu digo, está lá Serra, está lá Eduardo Campos, está lá o PCB, PPS. Ou seja, esse reencontro pode ocorrer. Eu digo a você que eu trabalho para que se possa ter esse encontro. Até porque eu acho que o Brasil precisa ter um pensamento de uma esquerda democrática, até para que se fortaleçam as instituições republicanas, a própria democracia, que infelizmente o PT no governo não ajuda. Dilma Rousseff está com um alto nível de aprovação. Mas o governo está mal. E crescente, com tendência crescente. Mas o governo está mal. Dá para um novo partido ser competitivo com essa diferença? Claro, claro. Claro, porque há uma ideia, é evidente, que quem todo dia aparece na televisão, na mídia, é evidente, vira celebridade. Mas quando vai se avaliar o governo, busque avaliar. O governo é um desastre na área da saúde, o governo é um desastre na área da educação, problemas de segurança no país. Então, como é que se pode imaginar que esse governo vai muito bem? Não vai, o governo vai mal. Agora, a celebridade, Dilma, todo dia na televisão, ela arruma, virou agora, o marqueteiro, o mesmo esquema de Lula. Todo dia tem um evento. Todo dia aparece na televisão. Claro, a celebridade vai aí. Agora, a gente lembra, por exemplo, que Lula nunca ganhou no primeiro turno? A gente lembra que Dilma não ganhou no primeiro turno? Por quê? E estava com grande popularidade também. Então, o processo, o confronto político, a discussão, o debate de ideias, as alternativas que são colocadas, programáticas, de política, isso pode gerar realidades bem distintas dessas que estão querendo aí apresentar. Eu acho que a oposição brasileira está bem melhor preparada para enfrentar 2014. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite.